Música Boa 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 Aplausos 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 Boa! 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 O povo de velho, o povo de velho, o povo de velho, o povo de velho. Oh, f***! O povo de velho, o povo de velho, o povo de velho. O povo de velho, o povo de velho, o povo de velho. O povo de velho. O povo de velho, o povo de velho. O povo de velho, o povo de velho. O povo de velho, o povo de velho. 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 Obrigado.